Olá, bom dia meninos, tudo bem aí com vocês? Então vamos na nossa lição? Opa lá, olha lá, hoje é essa a lição. Preparados? Vou ler para vocês, ouça a leitura da letra da canção, vocês conhecem essa canção, tenho certeza. O sítio do seu lobato. Seu lobato tinha um sítio ia ia o, e no seu sítio tinha um cachorro ia ia o, era uau, uau, uau pra cá, era uau, uau, uau pra lá, era uau, uau, uau pra todo lado ia ia o. E no sítio do seu lobato só tinha um cachorro? Não, tia Mari, tinha muitos outros animais. Venha cá, Celso. Vamos lá, colocou o nome e a data. Então agora, observe, com aquele olhar de detetive, conte a quantidade de cada animal. Então vamos ver os animais. Muito bem, então você vai vir aqui. Vaca, quantas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Com o lápis grafite, você vai fazer o cinco. E você vai fazer a mesma coisa com os outros animais, certo? Você não vai fazer, tia Mari, não. Vocês sabem, vocês são capazes. Atenção no traçado do número, certo, pessoal? Muito bem. Terminou? Não esquece de pintar bem bacana, certo? Então, boa lição pra vocês. Capricho aí, atenção nesse traçado. Combinado? Um beijão. Tchau.